A falta de atenção está entre as principais causas de acidentes nas estradas e também nas cidades. Em Porto Alegre, a Avenida Ipiranga registra o maior número de batidas. Só em 2014, foram mais de 800. Duas horas da madrugada, dia de chuva, pista molhada na Avenida Assis Brasil. Em alta velocidade, o motorista perde o controle do veículo e bate em um poste de iluminação. É a velocidade mesmo, o cara se perde. Por que motivo? Não sei se bebeu, se imprudência só, mas enfim. Em outro flagrante, o motorista só parou quando atingiu um carro parado na sinaleira. A cada dia, um novo acidente e novas vítimas do trânsito. Carro abarroando o motociclista, motociclista se metendo na pinta de veículos, carros caindo no arroio. A Ipiranga é via com o maior número de acidentes em Porto Alegre. Em 2014, foram mais de 800. De janeiro a julho deste ano, já foram contabilizadas 583 colisões. Olha, a gente falando ao telefone é terrível. A gente mexendo no celular, no WhatsApp, essas coisas, isso é uma... Essa eu acho que é a pior das coisas que tem. A Avenida Assis Brasil, na Zona Norte, está na segunda colocação, mas é a campeã em número de mortes. No ano passado, seis pessoas perderam a vida no trânsito. Este ano, foram cinco vítimas fatais. As avenidas Protássio Alves e Bento Gonçalves estão na terceira e quarta posição do ranking, respectivamente. Não é velocidade nem a mistura álcool e direção. A principal causa dos acidentes é a desatenção, tanto dos motoristas que dirigem com o telefone celular na mão, quanto dos pedestres que não utilizam a faixa de segurança. Desatenção em celular. Isso é o que eu mais vejo no trânsito. Aliás, esse problema tem sido motivo de preocupação para os especialistas em trânsito. A atenção de todos que estão circulando na via pública é fundamental para que a gente evite a ocorrência de acidentes. Obrigado.